Para vocês uma coisa, a gente não pagou a fila em nenhum dia, todos os dias a gente foi na fila normal Como funciona esse negócio de pagar a fila? É assim, você agenda lá no aplicativo, paga E aí você fica com o horário ali para você ir Então você não pega a fila porque você está com o horário agendado para a atração Geralmente custa em torno de uns 10, 15 dólares por atração, a gente não pagou nenhuma E a gente estava pensando em pagar hoje o do Star Wars, que é a fila maior de todos os parques da Disney E aí a gente estava doido para poder pagar essa fila e isso é 15 dólares, um valor alto Mas a gente deixou para o último dia justamente para poder pagar essa fila Aí os hóspedes da Disney, dos hotéis Disney, eles têm preferência para comprar às 7 horas da manhã E o resto tem que ser às 9 E aí 7 e meia já acabaram todas as filas pagas Então ou seja, a gente nem querendo comprar o Star Wars para poder passar na frente A gente não vai conseguir, então a gente vai ter que entrar na fila normal E aí eu não sei se vai dar para ir Porque ontem estava dando 3 horas de fila no aplicativo Vamos ver né, torçam por mim Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim Para quem não me conhece, eu sou a Carol e esse é o Leomar E a gente está aqui hoje no nosso dia no Hollywood Studios aqui em Orlando Se você não é inscrito no canal, já se inscreve e deixa o seu like para não perder os próximos vídeos Bora para o vídeo Aí a gente não pode esquecer o nosso balde de pipoca né Para poder reabastecer as pipoca hoje no 2,25 Quando abre é uma traca do Hollywood Studios E não tem amigo mais, todo mundo sai correndo literalmente Direto para o Star Wars Os outros com criança do colo, do torto Se você nem sabe onde quer, você pode ficar tranquilo, segue a multidão Aí na hora que abri um monte, a gente saiu correndo Só que o pessoal começou a cansar E eu lembro, olha o nosso pique de atleta Vendo correndo, a gente está aperfeiçoado E nós chegamos na fila Está com 90 minutos de fila É muito, mas em bisse de 3 horas Gente, logo cedinho, já adianta né A gente está na fila aqui, vai chegar a nossa vez A cobert resistance team, led by my friend Finn Has infiltrated her Initiate reflight sequence on deck 3 for Pekara Affirmative, deck 3, you are clear for launch Pekara, personnel, this is your final call on board Pekara, pilot, 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 pilot E aí A carinha do hyperdrive A carinha do hyperdrive Yes, check the hyperdrive also Transport takeoff in 20 seconds Hyperdrive need to get in that order if you Good Airspeed sensor? If you Thank you, Niner Engines are on Red 2, Blue 5, report Red 2, check Let's see, we'll check it out BB-8, what do you got? I said there I said there I said there I said there Basta C�� Basta O配 Basta Basta O que é isso? O que é isso? O que você achou do Rise of Resistance do Star Wars? O que é isso? 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 Muito! Tudo com os negócios do filme, né? O que é isso? 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 Eu vou fazer isso para você, eu vou fazer isso para você. Eu digo que todos vocês podem. Agora eu digo que você está brincando. Sim, eu vou. A noite, Mrs. Potato Head disse, ''Honey, há um salesman at the door com um moustache.'' Eu disse, ''Tel ele que eu já tinha um e eu já tinha um." Todos os brinquedos lá do Toy Story estavam com muita, muita fila. A montanha-russa foi bem divertida, ela é mais infantil assim, mas acho que todo mundo vai gostar, eu adorei. E o outro brinquedo era tipo um tiro ao alvo, assim, que você ia tirando nos patinhos, depois você ia jogando as argolinhas nos alvos e aí tinha uma pontuação e no final falava quem fez a maior pontuação, tipo uma competição também super legal. E aí Bonjour! Bonjour! There goes the baker with his tray, like always the same old bread and rolls to sell. Quiet! If we're going to do this, then let's... Esteemed madame, des messieurs, it is with deepest pride and greatest pleasure that we welcome you. Esteemed beast! You're a fool to think Belle could ever love a monster like you! Aquarius! I'm not a man... Venthém... A CIDADE NO BRASIL 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 TCHAU A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.